Olá, seja muito bem-vindo a Casa dos Bichos, um programa feito com muito, muito carinho para você que ama os animais. Aqui na Casa dos Bichos você sempre vai encontrar informação, dicas, curiosidades, entrevistas e claro, animais, assim como o trimelique, para adoção, porque a gente entende que todo animal abandonado merece um lar, merece uma família, merece ser tratado com amor, com respeito e principalmente com dignidade. Aqui na Casa dos Bichos você também pode participar, é só escrever para a gente, entre em contato, manda tua pergunta, manda tua sugestão de pauta para os próximos programas ou até mesmo o perfil do animalzinho que você gostaria de adotar, a gente encontra para você. Olha, o programa de hoje é muito bacana da gente fazer, eu estou muito contente porque a gente vai falar sobre amor, na verdade a gente vai falar sobre gestos de amor, a gente está falando sobre adoção e eu acho que para a gente falar sobre esse tema, não tem alguém que a gente podia falar mais legal para trazer esse assunto aqui para o programa do que ela, que é a Cláudia Demarque, que é a presidente responsável pelo Clube dos Viralatas. Cláudia, seja bem-vinda, eu estou muito, mas muito feliz e honrada por você estar aqui. Muito bem-vinda, obrigada pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade de falar de um tema que é o nosso dia-a-dia, né? Da adoção, do gesto de amor, de integridade para os animais que nós recolhemos vítimas de maus tratos. Com certeza. Eu queria pedir para você falar um pouquinho da história do Clube dos Viralatas. O Clube dos Viralatas foi fundado em 2001 pela dona Cida Lelis, a fundadora e a nossa mestre que nos deixou em 2010. E desde então eu era vice-presidente e tomei conta, continuei o trabalho dela. Hoje nós temos cerca de 500 animais vítimas de maus tratos. Nossa! Que chegam lá especificamente por maus tratos, tá? Temos diversos jeitos que as pessoas, infelizmente, abandonam um amiguinho, né? E hoje o Clube está tentando doar e nesses 12 anos nós já doamos 7 mil animais. Caramba, Cláudia! Vocês ainda resgatam ou não mais? Resgatamos, sim, todos os vítimas de maus tratos, mas nós temos um espaço físico limitado. Nós não podemos ultrapassar disso para que o nosso trabalho não perca o foco. Todos os animais saem de lá castrados, vacinados, para doação, sem custo nenhum. Então, quando nós doamos, nós podemos resgatar mais. É o que nós sempre falamos, que o Clube dos Viralatas é um lar transitório. Como asilo não é lugar para idoso, orfanato não é lugar para criança e abrigo não é lugar para beijo. Com certeza, é verdade. E me diz uma coisa, você falou em maus tratos e a gente sabe que muita gente evita esse assunto, não quer ouvir falar porque realmente dói, né? Mas é importante a gente pontuar as coisas até para que as pessoas se mobilizem para votar esses projetos que chegam para aumento de penas, enfim. Fala para a gente o que foi a pior situação que você viu, que você teve que lidar e olha, tantos casos que você, nesses anos todos, vem tratando e o que você consegue contar para a gente um pouquinho das piores situações? É triste, porém é a verdade. Claro. Nós temos animais estuprados pelo ser humano. É incrível, né? Nós temos animais vítimas de magia negra, que eles decapitam os animais e para fazer algum trabalho, visto até a federação, não aprova isso daí. Temos animais que atropelam e passam por cima como se fosse uma pedra. O Jésper é um deles. Por falar em Jésper, desculpa, mas o Jésper, o pessoal de casa já está vendo o Jésper. Então, você é um gostoso Jésper, muito lindo. Desculpa, só queria contar que já foi visto. O Jésper tinha um dono, foi atropelado e jogaram ele dentro de um córrego, para que ele não sofresse. Que absurdo. Infelizmente, ele ficou, teve um rompimento de medula e hoje ele é um cadeirante, não voltaria a andar normal, porém era um garotinho feliz. A gente estava brincando lá agora, muito bonzinho, realmente uma graça. E muitos têm ainda limar mesmo, de amarrar bombinha. Por fogo, no rabo. Eles jogaram em água, quente. Arrastar. Arrastar. Nós tivemos um cachorro, Tony, que foi arrastado, todo o seu próprio dono, um pitbull, para ver se matava ele. Ele perdeu a pátria dianteira. Hoje ele está adotado em um super lar. E era um animal que não se dava com o ser humano, nem com outros animais. Ele foi socializado. Hoje ele dorme, brinca com uma criança de três anos e tem amiguinhos, outros cachorros que moram com ele. Então, é apenas atos de amor, de gestos de amor, né? Recentemente, falando ainda sobre os maus tratos, a gente teve casos emblemáticos que mobilizaram o mesmo país, eu acredito, que foi o ano passado, se eu não me engano, que até mobilizou aquele movimento do Crueldade Nunca Mais, que por conta daquele orcishire que aquela moça matou. E, recentemente, também aqui no interior de São Paulo, o caso de um púdol, que também foi filmado e caiu nas redes sociais. Eu acho que fica aqui muito importante um apelo para que você, que tiver um vizinho, ou que presencial, que souber, não se cale, que você realmente denuncie. Fica aqui meu pedido, acho que é seu também, né? Tenho certeza. Porque a gente precisa denunciar, quer dizer, é um crime. A gente não pode permitir que maltratem os animais. Mas vamos parar agora de falar disso e vamos falar da parte feliz, que é a adoção. Então, diz para mim uma coisa, o que que, qual é, por que que a gente deve adotar um vira-lata? Conta para mim. É tudo de bom, né? É mesmo. Em primeiro lugar, eles estão ali dispostos a dar todo carinho, todo amor. Nós temos, digamos que 60, 70% são vira-latas na nossa ONG, que é o nome até. Porém, hoje nós temos animais de raças, que a pessoa compra por 5 mil reais, não gosta, põe no quintal, a empregada não gosta, bate, mata, compra outro. É uma vida. Então, nós temos animais, tanto vira-lata quanto de raça, e eu acho que é válido porque eles já saem castrados, vacinados e pararam, porque um casal de animais férteis em 10 anos dá 10 mil animais na rua. Com certeza. Se nós não tivermos um controle de natalidade, nós teremos mais animais morrendo com sinomose, parvovirose ou outras doenças infectocontagiosas, e isso as pessoas vão passando por cima e não vão se sensibilizando mais. Então, temos que cuidar dos seres e poder fazer com esse trabalho, continue até nós podermos pelo menos amenizar o abandono na rua, porque é muito cruel. Você acha que a castração é a saída para a gente resolver o problema dos animais? Com certeza. A castração é a saída, a única saída. Infelizmente, são poucos os municípios que castram gratuitamente. O custo é elevado e as pessoas acham que isso não é a necessidade. Porém, eles... Desculpa, olha o Jésper deitadinho, que bonitinho, gente. Ah, desculpa cortar, Cláudia, mas continuando. É, porém, as pessoas têm que pegar, cuidar e levar um bichinho. Na hora que ele morrer, você adota um outro, venda de animais. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas no ano passado com canis de criadores mesmo, como tivemos dos Goldens. Eu vi essa foto, quem quiser entrar, entra na página do Clube dos Irralatas no Facebook, é possível ver, é uma foto, uma imagem chocante. São dois, não é? Isso. Então... Eram vários. Puxa, que tristeza. Até que uma protetora, Marcela Abate, pegou e cuidou deles. Porém, as pessoas sempre vão porque tem raça. Mas a dor é a mesma, a fome é a mesma. E fica também a dica para você que não conhece o animal, você que é um animal de raça, mas aí é aquilo que ela diz, quer dizer, você pega o bichinho, é um filhotinho pequenininho, ah, é tão fofinho. Ele vai crescer, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô. Então, não adianta adotar um animal e não ter a consciência, quer dizer, não ter a responsabilidade de saber. Pronto, ele vai viver em média 12 anos, você tem que entender que é uma adoção, que você ter um animal é para a vida toda, é um compromisso, é para sempre. Quer dizer, não tem como, não quero mais enjoer, ele cresceu, ah, ele agora ficou assim, assado. Não, faz parte da família. A gente estava até falando ali atrás, ah, meu filho está doente, eu vou dar fim nele. Não, isso não existe. Com o cachorro também, quer dizer, é membro da família, assim, e ele se apega, é um amor, né? Eles sofrem. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência quando se decide ter um animal, né? É, e a conscientização da família inteira, né? Você vai adotar um cachorrinho, eu acho que a família toda tem que estar comprometida com essa adoção. Com certeza. Em termos de banho, de passeio, de ração, de conscientização dos animais. E até, como você disse, ele vai durar em média 12 anos. Com certeza. Então, você tem que saber que ele vai envelhecer como nossos entes queridos e ele vai precisar de uma atenção especial. E ainda maior, né? É, e isso é o importante, você dar dignidade para os animais, né? Sem dúvida. Olha, recentemente eu vi e todo mundo acompanhou as campanhas que aconteceram lá no clube. Seja através do Luciano Huck, o Caldeirão do Huck e também aquela campanha que eu achei linda, do Guaraná Antártica. Como é que isso foi para vocês, para o clube? O que que trouxe, o que que acrescentou e como é que foi depois que passou? Olha, não passou. Ainda estamos na campanha de doação do meu melhor amigo, do Luciano Huck. Foi muito bom pela repercussão de nós termos a visibilidade e podermos doar média de 50 animais em dois dias. Animais adultos, vítimas de maus tratos. E o do meu melhor amigo do Guaraná Antártica ainda continua, doamos 178 animais. E isso nos dá a chance de resgatar mais animais na rua. E essa campanha, quer dizer, não é só você adotar e levar para a sua casa, mas você também podia apadrinhar um animal. O que é muito legal. E fica também mais uma dica aqui, que é a seguinte. Às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como. Poxa, não posso levar para minha casa, não tenho espaço, minha família não concorda. Enfim, pode ter alguns problemas e você não pode adotar. Mas existem outras formas de ajudar, que é inclusive o apadrinhamento dos animais. Então você vai ajudar com ração, você vai ajudar no tratamento. Então como é que são essas possibilidades de ajuda lá no clube? Olha, o voluntariado é muito bem-vindo. É verdade. As ajudas podem ser através de financeiras, carinho, amor e passear com os animais e dar banho. Indicar um amigo para adotá-los, tapete higiênico, produtos de limpeza, coleiras. Tudo é muito bem-vindo. Jornal que nós usamos muito para os filhotinhos. Então tudo que você pensa que não há, o que você vai usar. Cobertor usar. Tudo, cobertor, pano de limpeza, roupinha para eles. Tudo é muito bem aproveitado. E é fracionado. Tudo que entra no clube. Até um remédio que o seu animal tomou, que não usa mais. Um remédio que está no banheiro, que você não vai usar. Mande para nós. Os nossos veterinários irão verificar a validade e tudo direitinho. E administrar direitinho nos animais. E como é que é feito isso? Através do site é possível? Tem que ir até lá? Como é que é isso? Não, através do site é possível. Através do nosso Facebook. Alertando, mandando uma mensagem que tem alguma doação. Nós temos alguns postos de recolhimento em São Paulo e no Grande ABC também. E entrando em contato na própria ONG, nós conseguimos fazer a corrente do bem. Do bem, com certeza. Pedindo para deixar com algum amigo. E isso chega até as nossas mãos para que nós possamos ajudá-los. Não só fica para os nossos 500, como nós ajudamos protetores também. Então, bicho é bicho. A nossa bandeira é bicho. Com certeza. Nós temos que cuidar deles. Com certeza. E às vezes, assim, eu vejo que tem... Acho que o trime quer descer, trime? Eu acho que às vezes, assim, há divergências. Pessoas que brilham na causa animal. E é uma coisa assim, no final das contas... Ai, vamos ver se você ficou bem agora, trime. No final das contas, a gente tem que lembrar isso que você acabou de falar. O objetivo do trabalho tem que ser eles. E o que for de resto, realmente é resto. É resto. Então, antes da gente ir para o comercial, vamos deixar só o site do Clube dos Viralatas. Como que é mesmo? É www.clubedosviralatas.org.br Então, perfeito. www.clubedosviralatas.org.br A gente volta já. Se você fosse meu dono, com certeza iria sempre me levar Ao Pet Center Marginal Afinal, lá tem de tudo Pro mundo animal no Pet Center Marginal Tem veterinário Tem, tem Banho e tosa Que bom que tem E tudo com atendimento legal Que só o Pet Center Marginal tem Pet Center Marginal O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas Meu nome é Fernanda Lima, estudante E eu quero a lei do desmatamento zero Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global Não vamos deixar isso acontecer Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero Assine você também Compartilhe essa ideia Estamos de volta com o programa Casa dos Bichos E hoje aqui é dia de festa Vocês devem já ter acompanhado no bloco anterior O Jésper, esse gostoso, bonzinho, tão gostosinho E o piradinho que é o... Trimilic Trimilic E nós estamos aqui com a Cláudia Demac Que é a presidente do Clube dos Viralatas Que é uma ONG que faz um trabalho incrível Que tem hoje, a gente conversou no primeiro bloco 500 animais Todos eles disponíveis para adoção? Sim, todos eles disponíveis Então assim, para a gente abrir esse quadro A gente, quando volta do comercial A gente sempre abre com um quadro muito especial Sobre a adoção Que é o Me Leva para Casa E no programa de hoje No Me Leva para Casa de hoje Nós estamos com duas figurinhas aqui E os dois estão para adoção Cláudia, conta para a gente um pouquinho Sobre quem é Explica para a gente O Trimilic e o Jésper Tá O Trimilic é essa coisa linda aqui Ele chegou para nós Ele teve leptospirose e sinomose Caramba Isso é bom que as pessoas vejam Que cuidando, tratando bem Ah, como cuidar e estar bem Com certeza, com certeza O Trimilic é um cachorrinho super alegre Brincalhão Não tem sequela nenhuma Ele tem aproximadamente um ano e meio Tá castrado, vacinado E prontinho para ir para casa Ah gente, ele além de ser lindo Olha que gostosura Bonzinho, carinhoso Ele é muito gostoso, né Então acho que Assim, tá aqui um cachorrinho muito especial Porque é fofo mesmo A gente às vezes tem uma série de restrições Ah, esse aqui não pode ir para casa Não se dá bem com o cachorro Não se dá bem com a criança Não se dá bem com o idoso Ah, nesse caso Não é a situação do Trimilic Não Ele se dá bem com o Jésper Chegou aqui e já ficou no colo Um querido, né Com gato, com cachorro Com criança E o Jésper é um cachorrinho De aproximadamente dois anos Dois anos e meio Que também teve um acidente O carro atropelou Rompeu a medula Ele não voltaria a andar Porém, hoje ele tem a cadeirinha dele Turbinada, né Ele adora essa cadeirinha Ele anda Ele não tem limite nenhum Ele brinca Ele brinca de pega-pega com o Trimilic Né, Jésper? Está também para doação Os dois estão castrados Vacinados Estão esperando um dono São alegres São brincalhões E o Jésper é bonzinho também, né Olha que carinhoso Ele gosta de um carinho Muito bonzinho É um banhozinho ele, né É, é um cachorrinho muito bonzinho Os dois são muito bonzinhos Todos que estão lá Apenas é só visualizar o perfil da pessoa O espaço físico E a consciência da família inteira Em adotar um animal, né Isso estaremos lá no Clube dos Viralatas Dispostos a poder ajudar A escolher o seu melhor amiguinho O que a pessoa que decidiu adotar Precisa levar de documento O que ela tem que fazer Além de entrar em contato com vocês É, ela tem que ser maior de 21 anos Tem que ter CQRG Um comprovante de residência A adoção é gratuita Não tem taxa nenhuma? Nenhuma Não tem taxa nenhuma E, assim, eu só peço Que as pessoas conversem em casa Lógico Que as pessoas vejam Futuramente se estão para se mudar Porque, de repente, a pessoa mora Numa casa grande E depois vai mudar para um apartamento micro E pega um dogue alemão Com certeza As pessoas têm que ter uma consciência Que ninguém devolve filho, né? É verdade E para nós, que somos mães de cachorro É um absurdo devolver Depois, olha, ele não coube, né? Não, não, nem existe Olha, chegou uma perguntinha de internauta Deixa eu tentar enxergar aqui Porque está difícil É o Claudio Ele é de São Bernardo Se a família não se adaptar com o cão Qual que é o procedimento? Ele sendo adotado no Clube dos Viralatas Vai no termo O nosso telefone De contato direto E eles voltam para casa Eu acho que essa adoção tem que ser legal Tem que ser recíproco Tanto para o animal quanto para a família De repente não se adaptou O animal chorou Claro, você tem que dar de 3 a 7 dias Para que ele sinta-se em casa Se isso houver algum problema Nós teremos imenso prazer de aceitá-los novamente Olha, é mais uma coisa que eu te parabenizo Porque hoje a gente sabe também pela dificuldade que é fazer a adoção Que muitas vezes quem promove a adoção não aceita de volta E às vezes não dá certo Realmente a adaptação Primeiro também porque o adotante tem que ser paciente Também não adianta achar que no primeiro dia vai ser perfeito Vai dar tudo certo Que ele não vai errar o xixi no sofá Quer dizer, tem que Eu acho que isso inclusive tem que ser uma premissa da adoção É você ter a paciência, a compreensão e saber que essa adaptação Ela não é rápida e imediata Ela tem um tempo tanto para o animal quanto para você Então eu acho muito bacana esse procedimento Essa atitude de vocês Essa responsabilidade que é aceitar o animal de volta E fica também a dica para que todo mundo que promove Que hoje está fazendo esse trabalho de adoção Seja centro de controle de zonose Seja uma ONG, seja quem for um protetor independente Mas que aceite, que tenha isso em mente Que pode sim acontecer do animal ter que voltar Qual que costuma ser o perfil dos adotantes de animais Que tenham assim algum probleminha Que precisa de uma atenção maior? Olha, esse ano nós doamos 5 paraplégicos As 5 pessoas são totalmente diferentes Temos uma dona de casa, temos uma empresária Temos uma menina de 22 anos Então eu acho que é o coração mesmo E a disponibilidade que a pessoa possa dar para cada um Tanto que eu fico em cada adoção Eu me responsabilizo, eu converso com os adotantes Pessoalmente Para que tenha esse perfil E não haja problema Ele precisa de um pouquinho de atenção E ter onde colocá-lo na cadeirinha Porém, você vê que ele descansa sem sair da cadeirinha É mesmo, gente Ele tem um puff que ele deita Ele brinca, ele brinca de pega-pega com o Terminique Com outros amiguinhos do Canil Ele não tem tantos problemas assim Pedimos para que a pessoa não tenha escada Porque ele pode se machucar Claro, lógico São as coisas lógicas Cada animalzinho Para cada pezinho tem um sapatinho É verdade Eu acho que para cada animalzinho tem um dono especial para ele Com certeza E eu não tenho dúvida que é uma pessoa que tem Talvez o que elas todas, embora sejam diferentes Tenham em comum Além dessa disponibilidade É a generosidade Eu acredito que a pessoa que adota um animal especial Ela é muito, muito generosa Ela tem um coração muito, muito bonito Então eu fico aqui a dica O Jésper merece sua atenção Se você tiver tempo Porque também tem que ter tempo Se você tiver Olha, adota esse cachorrinho Vocês estão vendo? Acho que vocês estão conseguindo ver Que graça Ele doei deitadinho Quietinho acompanhando aqui a programação Uma graça Se você quiser adotar Entre em contato com o Clube dos Iralatas E você também pode escrever aqui para a gente Através do link contato Escreve, deixa teu telefone Que a gente entra também em contato E passa o teu telefone para vocês Bom, vamos continuar aqui E eu queria saber o seguinte Qual é a vantagem de adotar um animal adulto? Em primeiro lugar, porque você já sabe o tamanho dele Ele não vai crescer Sem dúvida, é verdade Porque geralmente você compra um pequenininho Micro toy E ele é um dogue alemão E começa por aí O adulto já tem essa O temperamento dele Então você já sabe Se ele é que nem o trimelique Danadinho, brincalhão Gosta de criança E o filhote não O filhote vai se adaptando Conforme o dono vai condicionando ele Então isso a gente já pode passar É um animal adulto O trimelique É um animal hiperativo O jesper também E isso eu acho que é muito válido Cláudia, chegou mais uma perguntinha de internauta Vamos ver É a Camila Aqui de São Caetano E ela pergunta o seguinte O Clube dos Viralatas Está aberto para visitação? Sim Teremos imenso prazer de receber a todos No Clube dos Viralatas Pedimos que seja das 10 até as 15 horas Para que os animais sejam alimentados Estejam limpinhos E possam interagir com as visitas Toda visita é muito bem-vinda Para brincar Para passear Para olhar o nosso trabalho As nossas contas são abertas Nós temos link Prestação de contas E apenas agendar a sua visita Através do nosso site Que é www.clubedosviralatas.org.br Isso mesmo Olha gente Eu também quero falar sobre o site Do Clube dos Viralatas Que está muito, muito bonito Não só bonito Mas também funcional E lá está dividido os animais Muito bonitinho PP PM G E GG Então se você quiser adotar E se você tiver interesse em um animal Que não seja um dos dois Você também pode entrar no site Para olhar o perfil deles Porque tem o nome Fala um pouquinho sobre cada um deles E os 500 estão lá ou não? Não, ainda tem mais para nós cadastrarmos Hoje tem quantos? Lá no site temos 230 aproximadamente Mas temos mais que estamos atualizando o nosso site Como são trabalhos voluntários Nós dependemos das pessoas para boa vontade Com certeza, é verdade Mas se não tiver ali no nosso site Entrar em contato Teremos imenso prazer De mandar fotos de alguns Apenas direcionando o perfil Lógico Se tem criança, idoso, apartamento, casa Mas olha, vale a pena entrar no site Vale a pena conhecer o trabalho Lá também fala um pouquinho da história Das parcerias Como é que funciona Então vale a pena entrar E conhecer seu novo amigo Olha, tem mais uma pergunta de um internauta É o Newton, também aqui de São Caetano E ele pergunta o seguinte Qual é o maior desafio do trabalho de vocês hoje em dia? Olha, nós temos um custo muito alto Porque todos são vítimas de maus travas Com certeza Nós não temos nenhum tipo de verba da prefeitura Nem no governo Então nós vivemos especificamente de doação Porém, nós temos que dar dignidade Com certeza Não tem como você rotular um valor Então o desafio é mantê-los bem Aquecido Barriguinha cheia Bombom limpinho E dignidade Nós trabalhamos em 23 pessoas na ONG Então é um trabalho É um desafio todo dia Em você recebê-los Do jeito que eles chegam O olhar deles de assustado Quando eles estão queimados Machucados Quebrados E você receber e dar as boas-vindas Isso eu faço pessoalmente Entrando na ONG Chamando eles E falando que nós vamos cuidar deles Com dignidade E eu acompanho muito o que vocês fazem Através do Facebook Que é contar Olha, ele chegou assim E conta a historinha do animal E normalmente está em primeira pessoa E assim Não tem uma historinha que a gente não tem vontade de chorar Que não tem um número de compartilhamento incrível, né? Porque isso mostra o trabalho O carinho com que vocês têm feito esse trabalho Esses anos todos, né? Mostra essa questão da dignidade que se dá pra eles Ou seja, o animal chega machucado Vocês colocam ali a foto dele durante o procedimento Óbvio, no começo, alguma coisa assim E depois colocam o resultado do antes e o depois Independente dos que são postados Nós postamos os melhorzinhos Até porque sangue choca as pessoas Nem todos têm essa pessoa De encarar isso daí Mas nós não lidamos com a mentira Somente com a verdade Então contamos a história dele Pra que ele já tenha um perfil, né? Vai pra casa já com uma bagagem Como ele chegou Isso é importante você adotar um cachorro E saber do que que ele foi O que que aconteceu com ele É mesmo Nós damos todo um histórico Todos os exames Pra que a pessoa continue o nosso trabalho Olha, e na fanpage você pode Ver as fotinhos da web Na fanpage da web você pode ver as fotinhos Tanto do Jesper quanto do Trimelic Pode ajudar a compartilhar as fotos Pode ajudar a gente a fazer essa adoção Procurar indicar pros seus amigos Alguém que você sabe que quer adotar Então olha, essas duas figurinhas Que estão hoje no estúdio Lembre, estão pra adoção Então Cláudia, pra gente retomar O que é que vocês aceitam lá no clube? Tudo Jornal, tapoera de sorvete Medicações Luvas de procedimento Papelão Cobertores Brinquedos de pelúcia Para os filhotes brincarem Bolinhas Tudo é muito bem-vindo É aceito Tapetinho higiênico Produtos de limpeza Para que mantenha o canil A sepsia do canil Tudo é muito E fora o carinho O amor A visita Isso é mais do que Uma glória lá pra nós Cláudia, eu tô muito feliz De ter recebido você O Jesper O Tremelic Aqui no estúdio Foi um prazer Assim, eu admiro muito O trabalho de vocês Lá no clube E sei que vocês Têm feito grandes coisas Fizeram, fazem E continuarão fazendo Vejo o quanto você se dedica Assim, o teu O teu olho brilha Você falando deles E isso passa muita emoção Assim, pra gente Da gente ver que é uma coisa séria Que começou séria E continua um trabalho tão bacana Parabéns, obrigada Você já tá convidada Pra voltar aqui mais vezes A gente vai fazer A divulgação dos dois Vamos tentar fazer essa adoção Pra pessoas muito, muito especiais Te agradeço muito, muito obrigada Obrigada a vocês Foi uma honra estar aqui com vocês E estamos aguardando a visita de todos E quem sabe um lar pra eles Obrigada Muito obrigada Bom, antes da gente terminar o programa Como vocês já sabem A gente fecha Sempre fazendo uma homenagem Seja pra uma pessoa ligada A causa animal Seja pra um animal Que já tenha partido Então se você Então se você Inclusive quiser Passar pra gente A foto do seu bichinho Pode mandar Que a gente presta aqui Homenagem O programa de hoje É um cachorrinho Que Muito, muito Querido pelos protetores O nome dele É Pluto O Pluto Chegou com cinco irmãos No centro de controle De zoonoses Aqui de São Caetano Porque Os tutores Foram despejados E Logo não passou muito tempo Ele foi adotado Pluto era um cachorrinho Muito tímido Triste Com muito medo Dos humanos E essa família adotou E pouco tempo depois A gente não sabe O que aconteceu Mas ele voltou Para as ruas Muito pouco depois Acho que uns três Ou quatro dias depois Os protetores saíram Às ruas Em busca do Pluto É um cachorrinho Que pela tristeza dele É pelo jeitinho dele De timidez É Os protetores Se afeiçoaram muito Muito bonzinho Tá aí a foto Para que vocês possam ver E ele Depois Soubemos que ele foi Atropelado Muito triste Ele estava sem a plaquinha De identificação Aliás ele foi doado Com a plaquinha De identificação E fica aqui também Um apelo Para que as pessoas Lembrem de Identificar os seus animais Quer dizer Colocar uma plaquinha E não basta ter o nome Do animalzinho Mas também um telefone Para contato Fica aqui Uma homenagem ao Pluto Um cachorrinho Que não teve a oportunidade De ser feliz nessa vida Que virou uma estrelinha E que foi muito Muito especial Para os protetores Um beijo a todos Fiquem com Deus E até a semana que vem Tchau 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 Tchau